E aí, amantes da cerveja, tudo bom? Hoje nós vamos de Colorado Orgânica. Nessa onda de cervejas focadas no mercado saudável, destinadas a um público que busca um estilo de vida mais natural, a Colorado decidiu produzir uma cerveja que vai em uma direção um pouco diferente. Ela optou por fazer uma cerveja tradicional, como todas as cervejas da Colorado, que traz um elemento brasileiro, no caso aqui ela traz o cambucí, que é uma fruta originária da Mata Atlântica, que já teve o risco de extinção. Mas atualmente ela já não está mais nesse risco porque descobriu-se utilidades econômicas para essa fruta, então ela começou a ser replantada. E a proposta da Colorado dentro desse nicho de mercado não foi em cerveja sem glúten, cerveja sem álcool, cerveja com baixas calorias. Ela decidiu ir para uma linha de produzir cerveja com materiais orgânicos, insumos que não têm nenhum tipo de agrotóxico. E isso não é benéfico somente para a questão da vida saudável. Isso fortalece economicamente os produtores locais, pequenos produtores, que dependem justamente desse tipo de produção no agronegócio, focadas justamente em produtores independentes dos setores de gastronomia. No caso da Colorado, uma produção artesanal de cerveja. É uma cerveja que saiu agora em 2021, eu não sei se ela vai continuar em linha de produção, eu não provei, é uma fruit beer, é um estilo ainda pouco difundido no Brasil, apesar de alguma outra cervejaria já produzirem, ela não é um estilo tão comum de se encontrar, e ela foca justamente nisso, é uma cerveja focada em cima da fruta, não necessariamente com a pegada sour. A Catarina Sour é uma derivação da Belir Nevaes com adição de frutas exóticas, frutas tropicais, frutas brasileiras, só que ela tem esse caráter ácido, ela já é um estilo que busca a acidez da cerveja. A fruit beer não necessariamente vai por esse caminho, ela é focada em cima da realização de uma cerveja com o adjunto fruta, e que não necessariamente vai para o caminho da acidez. Ela pode ir para o caminho do dulçor, por exemplo. A Colorado quer ajudar você a desibernar para tudo o que uma cerveja pode ser. Por isso, usa a biodiversidade brasileira para trazer mais biodeliciosidade. É bom para quem produz os ingredientes, para quem faz cerveja, e para você que aproveita tudo isso junto. Desiberne para tudo o que uma cerveja pode ser. Essa é a colorada orgânica, feita com ingredientes orgânicos livres de agrotóxicos. O urso já desibernou para deixar a sua produção mais sustentável. Que tal abrir a sua colorada orgânica e desibernar para essa ideia também? Ingredientes. Água, malte de cevada, polpa de cambuci e lúpulo. Graduação alcoólica, 4%. Obviamente não diz aqui qual é o IBU da cerveja, se é que tem algum IBU. Aqui aparece como cerveja puro malte. Apesar de ter polpa de cambuci. Não sei se na nova legislação que aborda as nomenclaturas cervejeiras, pode-se adicionar frutas a uma cerveja que utilize apenas malte de cevada, lúpulo e levedura. e água, obviamente. Vamos para o copo que eu estou curioso porque é minha primeira vez provando dessa cerveja. Bom, de cara, ela já parece uma vitibia, né? De tão clara que ela é. Ela é quase branca, muito pálida, sutil turbidez, eu consigo ver com uma pouca definição do outro lado, mas ela tem uma sutil turbidez. Aroma bem ácido, bem frutado. Eu nunca comi cambuci. Não sei qual é o sabor da fruta. Sei que ela é uma parente da goiaba, da pitanga, mas eu não comi. Então vai ser uma experiência para mim que eu não faço ideia de qual seja o sabor. A espuma foi de formação mediana. Baixa retenção. Aqui eu estou usando, eu acredito que pela primeira vez aqui no canal, eu estou usando a taça flute, que é uma taça, a famosa taça de champanhe, que a gente também utiliza para fritbeers. Ela não tem um perlage muito vigoroso, não. Está até bem tímido o perlage. E a espuma baixou bem. É um frutado herbal. Eu sinto muito herbal aqui. Pode ser dos lúpulos. Ou pode ser do cambuci, como eu não conheço. Mas tem um frutado, tem uma sutil acidez e tem um herbal. E o aroma está bem tímido também. Não está aquele aroma que toma conta, não. Ele está bem sutil. Vamos lá. Interessante. Corpo bem baixo. Carbonatação boa. Carbonatação está bem carbonatada. Tem uma sutil acidez na boca. Mas eu não diria que chega a ser uma sal, apesar dessa acidez. Mas ela tem uma sutil acidez, sim. O corpo é bem baixo. Não sinto muitas notas de malte, nem de lupo. Eu sinto essa acidez da fruta e a carbonatação. E o sabor da fruta, com certeza, não tem adição de outra fruta. Ela tem o sabor do cambuci. Só o sabor do cambuci. Agora eu sei qual é o sabor do cambuci. É uma fruta que me remete a algo entre a carambola e a goiaba. Algo nessa linha. Uma cerveja fina, uma cerveja elegante. Uma cerveja muito refrescante. Extremamente refrescante. Acho que é uma cerveja que vai cair bem numa noite quente. É uma cerveja que eu acredito que acompanharia um jantar mais refinado. Peixes, frutos do mar. Ela é uma cerveja mais delicada. Ela é uma cerveja que não tem tanta pegada do boteco, não tem uma pegada de praia. Ela traz uma sofisticação, ela traz um refinamento. Junto a essa refrescância, é uma cerveja interessantíssima. gostosa, fácil, seca. Ela tem uma sutil distringência. Não muito forte, mas sutil. Você sente uma leve seca, bem seca, muito seca. Ela puxa o próximo gole. muito bonita e muito gostosa. Colorado está de parabéns por, mais uma vez, estar inovando na proposta. Está trazendo uma cerveja de extrema qualidade. Uma cerveja com essa cara brasileira, que é a característica da Colorado. Ela, em todas essas cervejas, é cerveja com rapadura, cerveja com café, cerveja com mel de laranjeira, cerveja com um bucajá, cerveja com goiabada. Esse toque brasileiro que a Colorado traz é muito legal. Ela tem uma identidade muito própria. Isso faz com que todas essas cervejas tenham muita personalidade. Você prova uma cerveja da Colorado e você não vai encontrar igual em nenhum lugar. Em nenhum lugar. E ela faz isso sem descaracterizar os estilos onde ela traz esses elementos. Isso é fantástico. Realmente, incrível. Incrível mesmo. É uma cerveja que se continuar em linha de produção, eu vou tomar várias e várias, várias vezes. Porque ela é refrescante, ela é uma cerveja de fácil acesso. Eu não encontrei no supermercado. Eu encontrei em sites. Mas provavelmente em Emporio e nos sites, seja de fácil acesso. Recentemente eu vi que ela ainda tinha lotes dela. Lote até novo. É uma experiência única. Fruit beers não são tão comuns, então é uma oportunidade de provar uma fruit beer extremamente bem feita. Entender como é que é a característica desse estilo, onde a fruta é o protagonista. Não necessariamente uma sour. Apesar dela ter uma acidez, ela tem um dulçor aqui. E obviamente o lúpulo traz equilíbrio porque ela não é adocicada demais, ela não é ácida demais. Ela é uma cerveja muito equilibrada. Ela tem essa pegada frisante, quase como um bom vinho espumante. É uma cerveja realmente muito refinada, muito elegante, muito sofisticada. E eu acho que se houver oportunidade, vale a pena provar, porque toda experiência é válida. E uma boa experiência não pode ser jamais desperdiçada. Saúde! Agradecimentos! 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 Obrigado.